Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias desta segunda-feira já está começando com os principais destaques que marcaram Linhares e região. E você vai ver na edição desta segunda. Confira aí. Incêndio destrói parte de um comércio em baixo quartel interior de Linhares. Poste cai sobre residência no bairro Aviso. Suspeitos de trato de drogas atiram contra a viatura da PM e um deles é preso em Bebedouro. A segunda-feira foi movimentada em frente ao Cine com a oferta de 100 vagas de trabalho oferecidas por uma indústria metal-mecânica. Confira também as demais vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. Na nossa última entrevista da série de hoje, dos candidatos ao governo do Estado, confira um bate-papo com o candidato do PSB, Renato Casagrande. Esses e outros destaques agora no Cine Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que sempre nos acompanha pelo Canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O incêndio destruiu parte de um pequeno comércio na localidade de baixo quartel interior de Linhares. O fogo começou por volta do meio-dia desta segunda-feira. O incêndio começou por volta de meio-dia neste pequeno ponto comercial no distrito de baixo quartel interior de Linhares. O comerciante, que havia alugado o espaço há poucos meses, estava no local e teve que ser levado para o hospital após inalar muita fumaça. Dois minutinhos que eu estava ali sentado, mas ele, minha esposa e meu filho, quando eu saí com o carro aqui para dar a volta, o som estava ligado, deu um pipoco de cima para baixo. Aí, assim que eu cheguei, parei com o carro aqui, fui tentar salvar ele, ele estava lá dentro, o fogo estava alto, da altura da parede já. E aí não deu tempo mais, eu chamando ele, ele disse, não, não, que eu tenho que salvar as minhas coisas. Aí veio o rapaz do mercado, dois extintores aqui por dentro e quatro por trás, tentar apagar. Mas mesmo assim não conseguiu, o negócio de meia hora para poder conseguir apagar o fogo. O fogo alastrou rápido? Rapidinho, negócio de dois, três minutos. Três minutos tomou conta de tudo. E se não fosse nós, aí não tinha nada mais, tinha acabado com tudo e ele tinha morrido lá dentro. Além de usar o espaço para vender a mercadoria, o comerciante morava aqui. O fogo destruiu tudo o que ele tinha. O corpo de bombeiros teve dificuldades para chegar ao local, distante cerca de 20 quilômetros do centro de Linhares. E o resultado só não foi pior, porque os moradores se juntaram e pegaram extintores aqui desse supermercado e também da unidade básica de saúde para ajudar a apagar as chamas. Segundo o vizinho e os moradores aqui da região, é a segunda vez que um incêndio desse tipo acontece no mesmo estabelecimento. Aqui são várias residências no mesmo ambiente e a gente nota que o comércio, se talvez tivesse um extintor de incêndio, que é o básico, teria combatido o fogo no princípio. Como não tem esse item, o comerciante veio a perder todos os seus pertences. O proprietário do imóvel esteve no local para auxiliar os bombeiros. Ele contou que o inquilino estava usando o espaço há três meses. Eu já tinha pensando em pedir o ponto dele, por causa de atraso mesmo, por causa de atraso. Aí agora aconteceu esse fato aí, vou ter que pegar esse ponto dele agora. O prejuízo maior ainda, né? É maior, porque vou ter que reformar, né? O sargento do Corpo de Bombeiros disse que, caso queira, o morador pode solicitar uma perícia para confirmar as causas do incêndio. Há suspeita-lhe que o fogo tenha ocorrido por causa de um botijão de gás. Ainda não está claro, né? A gente tem um fogãozinho de duas bocas ali, a gente acha que pode ser isso, fogãozinho de duas bocas com uma botija. A válvula de alívio da botija, ela saiu. A gente entende que deve ter tido um sobreaquecimento ali na botija. Aquela válvula do gás, ela tem validade, inclusive. A válvula, sim, o registro, ele tem validade, mas o registro ali, a gente, na temperatura, chegou a derreter. A válvula da botija aqui, está danificada ali, é uma válvula de alívio. O que é a válvula de alívio? Se a botija for explodir com 100 graus de temperatura, por exemplo, essa válvula, ela é projetada para quando der 70 graus, ela se romper para que não aconteça explosão. Que susto, né? Segundo o Hospital Geral de Linhares, o comerciante que foi hospitalizado passa bem, está em recuperação. Policiais militares trocaram tiros com suspeitos de tráfico de drogas em bebedouro neste domingo. Os policiais prenderam uma pessoa e apreenderam 800 gramas de maconha, balança de precisão e munições calibre 38. Era por volta de 3 horas da tarde de domingo, quando os policiais faziam patrulhamento na região e suspeitaram de dois jovens em uma moto. Ao perceber a presença da PM, a dupla fugiu em alta velocidade em direção ao complexo esportivo do bairro. Na perseguição, o carona sacou uma arma e efetou um disparo contra a viatura da polícia militar. Um dos PMs revidou e conseguiu acertar o pé de um dos suspeitos e eles caíram da moto. Um deles conseguiu fugir, mas o comparsa acabou preso. A moto usada pelos criminosos foi apreendida pela PM. Os criminosos cada vez mais audaciosos, né? Olha, e o anúncio da oferta de 100 vagas de trabalho por parte de uma indústria metal-mecânica atraiu dezenas de pessoas para o Cine nesta segunda-feira aqui em Linhares. A fila deu volta no quarteirão. A maioria virou à noite no local na esperança de ser atendida primeiro e conquistar a vaga, o que não acabou acontecendo. Na verdade, o Cine fez o cadastro, né? Pegou a documentação desse pessoal, mas a contratação mesmo ficará a cargo da empresa que após avaliar cada currículo. Aproveitando isso, você confere agora as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. As vagas são para analista contábil, assistente de departamento pessoal, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, costureira de máquinas industriais, eletricista automotivo, farmacêutico, gari, operador de retroescavadeira, resgatista e técnico em nutrição. Os interessados podem procurar a agência do Cine na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. Agora a gente vê como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas sobem um pouco. Em áreas com mínima de 14 e máxima de 31 graus. Em Colatina, mínima de 16 e máxima de 30. Em São Mateus, variação entre 18 e 31. E em Vitória, mínima de 20 e máxima de 32 graus. E a seguir, você confere um poste que caiu sobre uma casa neste domingo no Bairro Aviso. Um poste de madeira caiu sobre uma casa no Bairro Aviso na tarde deste domingo. Por sorte, ninguém se feriu, mas o susto foi grande. A gente foi solicitado falando dessa situação, viemos aqui olhar. Solicitei pessoalmente à equipe da Excelsa, que esteve no local e que fez um paliativo e disse que iria trocar ainda naquela data. Para a minha surpresa, 30 dias depois, de novo de serviço, o mesmo solicitante me liga falando que o poste caiu em cima da residência. Eu nem acreditei que poderia ser verdade isso, mas a situação está essa aqui. E incrível ainda, além dessa energia desse poste cair, essa fiação que está toda aqui no chão, está tudo energizado. Podendo causar um segundo acidente aqui. Agora dá choque alerta. E foram prorrogadas as inscrições para o concurso de qualidade do café Conilon aqui em Linhares. O motivo foi o atraso no encerramento oficial da colheita do produto na região. A iniciativa é gratuita e tem como objetivo incentivar práticas mais eficientes na produção, alcançando um produto de mais qualidade. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Agricultura, no centro da cidade e também no escritório do Incapé, as margens da BR-101. Serão premiados os três primeiros colocados com certificados e premiação em dinheiro. R$ 3.500 para o primeiro colocado, R$ 2.500 para o segundo e R$ 1.500 para o terceiro lugar. Por falar em café, vamos saber como o mercado abriu esta segunda-feira. O Arábica Tipo 6 cotado a R$ 381 a saca. Arábica 7, R$ 343. Conilon Tipo 7 está valendo R$ 310 a saca. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você confere a última entrevista da série com os candidatos ao governo do Estado. O entrevistado desta segunda-feira é o candidato do PSB, Renato Casagrande. E a TVC encerra nesta segunda-feira a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Espírito Santo. Ao longo da última semana, tivemos cinco candidatos sendo entrevistados nos estúdios do Grupo Sim, na Grande Vitória. Bom, nesta segunda, o último candidato a ser entrevistado é o candidato do PSB, Renato Casagrande, que conversa com a jornalista Adriana Marques. Confira o bate-papo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Alegria estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O senhor foi governador do nosso Estado entre os anos de 2011 e 2014. Por que voltar agora? Nós fizemos um grande debate com a sociedade capixaba. Desde o ano passado, em abril de 2017, eu comecei a fazer uma reflexão com os capixabas. Qual o projeto que nós deveríamos apresentar para a sociedade? Se era uma candidatura ao governo, ao Senado, e março desse ano, na verdade, no final de março desse ano, depois de uma série de consultas e de visitas a 78 câmaras de vereadores do Estado, eu visitei todas elas, todos os municípios, nós optamos por orientação e por sugestão dessas diversas pessoas que eu pudesse assumir o governo para apresentar um projeto para esse Estado que pudesse resgatar a democracia nesse Estado, o diálogo permanente do governo com a sociedade, pudesse resgatar a justiça, a visão de que o governo existe para poder fazer o bem às pessoas que precisam, algumas pessoas mais necessitadas e que pudessem resgatar e produzir oportunidades, emprego para a sociedade capixaba. Então, foi essa a mensagem que nós recebemos. Foi por isso que nós, então, em março, apresentamos a nossa proposta, que caminha nessa direção, para que a gente resgate programas e obras que ficaram ainda pela metade, sem uma conclusão e que a sociedade exige que sejam concluídas e que produzam benefícios para a sociedade capixaba. Pois é, o senhor teve quatro anos aí para pensar, para refletir. O que o senhor pode fazer diferente dessa vez do que no mandato anterior? O momento econômico, político é diferente, é outro, está certo? E a gente tem que fazer uma ação que seja adaptada em sintonia com este momento. Mas nós vamos resgatar aquilo que a gente fez de bom, programas como Estado Presente, de enfrentamento. O senhor pretende voltar com o programa? Quero voltar com o programa, quero coordenar pessoalmente a área de segurança pública, essa área. E a criminalidade, infelizmente, está sem controle. Então, é importante que o governador faça, e eu quero assumir pessoalmente esse comando, quero implantar de novo o programa, porque não tem como você enfrentar a criminalidade sem ter um programa que estabeleça metas, método de trabalho e que busque efetivamente a integração das atividades da polícia e do governo enfrentando o crime. Então, eu vou fazer isso pessoalmente e liderarei pelo gabinete do governador essa ação para que nós possamos dar mais tranquilidade ao povo capixaba. Então, resgatar, aperfeiçoando o que puder ser aperfeiçoado. Vamos, além de resgatar, vamos inovar também em diversas ações, mas na criminalidade, no combate à criminalidade, é muito importante que nós possamos, de novo, estabelecer um diálogo com os profissionais da segurança e a compreensão de que o enfrentamento ao crime é uma ação do governo todo e da sociedade, não só da Secretaria de Segurança ou dos policiais. Então, vamos resgatar alguns projetos, vamos implementar outros projetos. Na área de saúde eu tenho inovação para que a gente possa ofertar à sociedade capixaba. Eu quero resolver de forma definitiva, ou amenizar, para que a gente, de fato, resolva as questões da busca por consultas e por exames na saúde pública capixaba. Eu quero trabalhar com unidades móveis na área de saúde, quero consolidar o Centro de Especialidades Médicas, quero fazer um trabalho de implantação da Home Care, que é a internação domiciliar. Muitas vezes as pessoas têm que ficar muito tempo no hospital e a gente pode dar uma estrutura para que essa pessoa tenha mais qualidade de vida ficando em casa com a sua família. Então, nós temos que resgatar alguns projetos importantes e nós temos que inovar em outros e é isso que eu vou fazer se a população capixaba me der a oportunidade de governar nos próximos quatro anos. Candidato, o senhor disse que durante esse período o senhor percorreu 78 municípios capixabas, então o senhor deve ter visto de perto a realidade desses 78 municípios. Como ajudar as cidades capixabas que perderam capacidade de investimentos? Nós, inclusive, apresentamos uma matéria aqui no link mostrando que alguns municípios estão investindo o que era investido lá na década de 90. O que é possível fazer para ajudar esses municípios? Primeiro, nós precisamos reconhecer que nós não estamos vivendo em uma ilha. O Estado do Espírito Santo não é uma ilha. Então, nós estamos sempre sendo influenciados pela economia nacional. Então, é bom que o Brasil ache um caminho de recuperar a sua economia. Mas nós, enquanto isso, não podemos, de fato, a gente não pode ficar de braços cruzados. Então, nós teremos um plano de investimento em infraestrutura, que vai concluir projetos e obras de mobilidade metropolitana, e vai implantar obras de integração regional, obras de infraestrutura. O Estado hoje é um Estado com baixo endividamento público. Quando nós deixamos o Estado, ao final de 2014, deixamos em excelente condição. Então, nós podemos buscar recursos de financiamento, podemos fazer uma boa gestão com recurso próprio, podemos buscar parceria com o setor privado, com um grande plano de investimento que vai dar dinamismo a esse Estado. Ao mesmo tempo que nós vamos fazer um trabalho em parceria com os municípios. Eu já fui governador e, no tempo que eu fui governador, eu trabalhei muito com os municípios, com as prefeituras, com as entidades, descentralizando investimentos, fazendo com que a gente tivesse mais rapidez na aplicação dos recursos. Isso também produz oportunidades lá no município. É lógico que nós temos que cobrar do município uma ação e uma gestão equilibrada, responsável lá da prefeitura, para que eles estejam em condição de receber as parcerias também do governo do Estado. E na hora que a gente faz, que nós apresentamos, iremos fazer um programa de apoio à micro e pequena empresa, um programa de apoio à economia solidária, à agricultura familiar, na hora que a gente começa a implementar essas ações, você também motiva a pessoa que está lá na base da sociedade buscando também investimentos. E nós vamos querer criar um ambiente de negócio adequado. Vamos agilizar, apoiando o IEMA para que possamos dar respostas mais rápidas com relação ao licenciamento ambiental, aos alvarás, às questões tributárias, para que empresas possam se estabelecer. Vamos ter planos de desenvolvimento em cada micro região do Estado do Espírito Santo. São 10 micro regiões. Nós vamos ter planos de desenvolvimento em cada micro região dessa. Eu tenho certeza que isso animará os capixabas a fazer investimentos e a produzir oportunidades para quem, de fato, precisa de um emprego e de uma renda. Candidato, nós sabemos que um grande problema, principalmente da região metropolitana, é a questão da mobilidade urbana. O que o senhor pretende fazer, se o senhor for eleito, para tentar resolver esse problema? Amenizar o problema, porque a quantidade de veículo aumenta muito a cada ano e a gente tem que fazer investimentos em infraestrutura. Então, o plano de mobilidade, eu vou resgatá-lo. Nós fizemos um bom plano de mobilidade metropolitana no mandato em que eu estive à frente do governo. Então, nós vamos concluir a Leiton da Silva, que começamos no meu governo. Nós vamos iniciar, porque nós desapropriamos e contratamos o Portal do Príncipe, de quem chega de Vila Velha e de Cariacica, obra importante para a gente fazer, para embelezar ainda mais a chegada de Vitória e também para poder dar fluxo para quem vem de Vila Velha e Cariacica na parte da manhã, em especial. Nós vamos fazer o contorno de Jacaraípe. Nós vamos forçar o governo federal, porque a atual gestão repassou para o governo federal o contorno do mestre Álvaro. Nós vamos concluir o contorno de Aruaba, de quem vem lá da região serrana, Santa Maria de Getibas, Santa Leopoldina, para ter um fluxo direto no contorno de Cariacica. Nós vamos concluir a Leste-Oeste, que nós contratamos. Está em obra, mas nós vamos concluir a Leste-Oeste. Vamos concluir a José Sete também, ligando ali a Alto Laje até Tucum. Alice Coutinho, que liga ali a rodovia em Cariacica até a Leste-Oeste. Então, obras como essa que nós contratamos, aquelas que não forem concluídas, nós vamos concluir. Nós vamos fazer a ligação de Ribeira da Barra, região 5 de Vila Velha, até lá em BR-101, em Amarelos, divisa de Guarapari com Vila Velha, ligando a rodovia do Sol até a BR-101. Abrirá uma nova frente de desenvolvimento da região metropolitana. E nós vamos implantar o aquaviário. Pois é, o aquaviário sai? Se o senhor for eleito? Entra. Vai entrar no nosso plano e vai sair, sim. Não é uma brincadeira, mas vai sim. Vai ser executado. Nós vamos fazer a ligação entre Cariacica, Vitória e Vila Velha, integrado ao sistema Transcall, está certo? E vai ser importante. O aquaviário é bom, Adriana, a gente explicar. Não transporta muita gente, não. Mas ele é bom por quê? Porque para algumas regiões de Cariacica, Porto Santana, região de Porto Santana, região da Prainha em Vila Velha, região central, do centro de Vitória e mais ali, Praia do Soar, essa região poderá usar o aquaviário e se integrar com o sistema Transcall. Vamos fazer todas as nossas obras, terão ciclovias, né? Nós vamos incentivar muito, mas muito bicicletas, está certo? E isso vai ser importante. Vamos retomar a ideia do BRT, do corredor exclusivo, corredores exclusivos. Corredor exclusivo não é faixa exclusiva, são corredores que têm, junto com o projeto, é obra de infraestrutura, viadutos. A gente vai começar a implantar, não é possível implantar todo esse projeto em quatro anos, mas a gente apresenta, nós apresentamos uma proposta para o futuro, não só para os quatro anos, para o futuro, que não pode ter interrupção dos investimentos, está certo? Não pode ter, assim, não tendo interrupção, a gente faz um pedaço, depois quem vier depois de nós faz outro pedaço e a gente vai, de fato, amenizando. Queremos melhorar também os terminais, os terminais precisam de ter acesso à internet, está certo? Precisamos melhorar o tempo de espera dos terminais, a qualidade dos nossos ônibus. Então, nós temos um grande projeto de mobilidade, sim, que nós começamos a implantá-lo e que nós queremos resgatá-lo, porque 80% das pessoas usam ônibus. E nós queremos fazer esse trabalho de forma muito intensa e que vai mudar a fotografia da região metropolitana. Candidato, na questão da educação, o projeto Escola Viva, o senhor pretende manter, o senhor pretende mudar? O que o senhor pretende fazer caso o senhor seja eleito? Nós vamos intensificar a educação em tempo integral. O plano estadual de educação, o plano nacional de educação, diz que até 2024 nós precisamos de chegar a 50% dos alunos estudando em escolas em tempo integral. A metodologia da Escola Viva, a metodologia que nós temos interesse em dar sequência nessa visão da escola em tempo integral, está certo? Então, vamos ampliar o número de escolas em tempo integral no Estado e tudo que estiver dando certo nós vamos seguir em frente. É um dos compromissos meus, assim, é a gente não parar nenhuma obra, nenhum programa, porque isso é prejuízo para a população. Nós vamos ter uma política de formação permanente dos professores, professores mais formados, mais preparados, ensina muito mais aos nossos jovens, nossos alunos. Nós não vamos fechar escolas onde tiver aluno. Nós vamos ter que reabrir em algumas escolas a educação noturna, né? Porque muita gente ficou fora da sala de aula. Temos 50 mil jovens fora da sala de aula que deviam estar nas salas de aula, está certo? Então, temos um grande trabalho para que a gente possa estruturar melhor as escolas de tempo normal, com internet, com laboratório, com área de esporte, porque as escolas em tempo integral são fundamentais, são importantes, mas as escolas de tempo normal também precisam de toda a atenção por parte do governo e é isso que nós vamos fazer para que a gente tenha educação de qualidade em todas as escolas. Eu esperei o senhor concluir o raciocínio, agora o senhor tem 1 minuto e 26 para fazer suas conclusões finais. Muito obrigado. Sim, primeiro, obrigado pela oportunidade, Adriana. Nós é que agradecemos. A chance de estar falando com os capixaba numa hora dessa, apresentando parte do meu programa de governo. Quero pedir aos capixaba que estamos acompanhando que acessem minhas redes sociais, leiam meu programa de governo, vejam a minha história. Eu estou apresentando, de fato, uma proposta que vai fazer esse Estado voltar a crescer. Quando eu governei, esse Estado teve um bom dinamismo, eu quero fazer esse Estado voltar a crescer. E para isso eu vou governar com seriedade, com ética, com transparência. Vocês sabem todas as funções públicas que eu exerci, exerci dessa forma. Eu vou governar de forma muito democrática, vou dialogar permanentemente com a sociedade capixaba. Eu vou ter muita responsabilidade para que a gente possa compreender que não é possível fazer tudo, mas é preciso atender a quem mais precisa do governo. E eu vou gerar oportunidades, emprego, vou ter uma visão clara de desenvolvimento regional. Por isso que eu estou ofertando a vocês a minha experiência. Já fui estadual, fui federal, fui senador, fui governador, fui vice-governador. Então, eu tenho experiência, tenho conhecimento da administração pública. E é isso que eu quero ofertar. Minha experiência, meu equilíbrio, minha responsabilidade para que a gente faça o Estado voltar a crescer. E é por isso que eu peço o voto dos 40 agora, no dia 7 de outubro, para que a gente possa fazer esse trabalho. Obrigado, gente. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a você da grande vitória, que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA. Pessoal de Linhares e região, continue mandando recados, sugestões, na nossa página no facebook.com.br TVC Linhares. Para rever o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, que aparece mais uma vez aí, anote 3373-2000. Sim, notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri